Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra assistir É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser a terceira hora em que os seus sonhos O fim da se terão menos contigo em todas as situações A gente não pode ter todo o qual seria Mãe guerreira, mãe de 15 filhos Volte 34 metros 37 metros e 34 20 metros A melhor mãe do mundo Não tem melhor mãe no mundo do que a senhora Mãe guerreira, mãe pura, verdadeira Que soube criar todos os meus filhos dando amor Mãe guerreira, mãe de 15 filhos